Salve o Populi! Quer engolir primeiro? Já começamos bem sexta-feira, tá vendo? Salve o Populi! Quem nos fala é Fábio Gracia. E o Draco? E o João. Isso aí galera, sexta-feira chegou. Estavam com saudade de mim? Alguns não, eu sei. Mas a maioria sim. Então vamos lá para esse programinha chamado de... Tá na loja! É isso aí galera, antes de mais nada gostaria de dizer que esse programinha aqui é patrocinado pela camisetaria As Baratas. A melhor camisetaria deste país. Então entra lá no site dos caras que tem muita coisa legal. Tem reimpressão de modelos icônicos, né? Já históricos, canônicos aí. E para você que está assistindo a X-Men 97, os modelos da hora lá. Em breve terão mais alguns outros. Muita coisa legal, tem as bobertas também. Então entra lá que sempre tem desconto, sempre tem muita coisa legal e material de altíssima qualidade. Exatamente. E somos patrocinados e patrocinamos também. Somos patrocinadores oficiais do Universo Araque Podcast Confins do Universo. A partir de 5 reais você já consegue ajudar os caras aí e ganha uma série de recompensas como desconto no nosso frete, desconto de 5% em toda compra que você faz, participa de live com os caras, atrocinamos eternizados no podcast e o melhor de tudo que você ajuda um projeto em foda. Dá uma olhada aí. É isso aí. E fica até o final deste vídeo que teremos alguns recados muito importantes para você. É. Mas bora lá falar do que chegou aqui. Que chegou uma cacetada aí. Então não vamos ignorar. Quer começar por onde, ó? Vamos começar aqui, ó. Solta aqui, ó. Tão esperado o volume 11 da saga. Tá doido. Ó. Esse daqui é do... Do... Brack and Foda. Ó. Carme Foda. É isso daí. É isso daí. Ó. Isso daí que tava em pré-venda no nosso site, tá? Tá passando aí na sua tela algumas pré-vendas. As pré-vendas geralmente aí com até 30% de desconto até o dia que elas chegam aqui na loja, tá? Exatamente. Então dá uma olhadinha aí. Era um produto que estava em pré-venda, agora ele está no nosso estoque e sai muito saga, né? Muito. Editora aqui nova que a gente tá trazendo é da editora N Versus. Roaming. Isso daqui é da Mariko Tamaki com a Jillian Tamaki. Não sei se é irmã dela, se é... Mas é da Mariko Tamaki que vale muito a pena. E aqui da Carol Ito. Inteiro pesa mais do que metade. Esse aqui também é da editora N Versus. Um abraço pra Carol aí que tava aí no bate-papo com a gente esses dias. Muito foda. E vai sair logo logo aí no nosso canal do Youtube, hein? É... Também da N Versus. Boa sorte. Helena Puma. Muito bom também esse palhão aqui. Sensacional. Boa tarde nacional, hein? Agora indo pra Mino, tem aqui ó. Tava em pré-venda também o último mascateiro do Jason. Ele lançou uma série de coisas aí pela Mino. Ou a Mino lançou uma série de coisas do Jason. E temos aqui do... Da Mino também, do Ed Klubaker, do Sean Phillips. Onde o corpo estava. Eu tô louco pra ler isso. Mano, ô duplinha pra fazer um trabalho bom. Tem aqui também ó. Bando Carrota daqueles selos narrativas periféricas da editora Mino. O cara, hein? É a minha picada, hein? Eu fiquei no meu lagado, mano. Desde o Toramino. Janeiro, 6 da curva. 40, 160, 160, hein? Isso daqui é uma reposição. Chico, 3 buracos. É isso aí, você tem que segurar? Fala desse aqui. Aqui, ó. Também do Chico. Também reposição. Muito bem, vamos falar agora de... Veneta. Veneta. No que me dai lá, Veneta. Esse daqui é lançamento em perfeito estado do Juscelino Neco. E do Juscelino Neco aqui também. É uma reposição, tá? O Reanimator HP. Ó, bem louco. Um quadrinho da Alistair Crowley. Um dos favoritos da Lombard. E eu fui o garoto colorido do Fabio Berlini. Isso daqui é sensacional, cara. Dá um ele aí que você que gosta desse quadrinho trash vai adorar. E aqui, ó. Beco do Rosário. Da Ana Luisa Kohler. Muito legal. Retrata aqui. É... Rio Grande do Sul, antigamente e tal. E... Uma coisa que eu queria falar, né? Com tudo isso que tá acontecendo aí no... Né? No Rio Grande do Sul. É... Galera. Os Correios estão aceitando as doações. Pra... Do pessoal lá no Sul. Tá? Então pode usar qualquer correio da sua cidade. Né? É... A gente recebeu um e-mail aqui nos Correios falando isso. E também falando uma coisa. Que tipo... As... Todas as encomendas. A gente tem muito cliente do Rio Grande do Sul. Né? A gente espera que todos estejam bem. Né? E que se recuperem logo. Que essa água baixe aí logo também. Né? E... Todos os envios que estão indo pra lá. É... Não tem uma... Não tem uma estimativa de prazo certa, né? Porque depende de muitos fatores, né? E então a nossa solidariedade aí. O pessoal do Rio Grande do Sul. Né? E... Galera. Confiem nos Correios aí. Se fosse privatizado. Ninguém entrega nada. Eu não ia falar. Mas você falou. Bom. Vamos lá. Tem aqui também ó. Caravaggio. Reposição do Milo Manara. É... A Morte da Virgem. E o Perdão. São dois volumes. Isso aqui é muito foda. Que arte sensacional. Pra quem gosta dele. Vamos falar isso aqui. Fala de... Pipoca aqui ó. Reposição. Mortos por Amor. Do João Gito. E outra vez aqui ó. Reposição. O último Ronin. Precisa ter essa reposição disso aí, cara. Caraca, mano. Constante Ronin. Exatamente. Eu sei lá quantas vezes isso aqui já passou por aqui. E eu não perdi nenhum. É. Tô assim. Tem aqui também ó. O Grande Livro do João Gito. Reposição. Um dos primeiros materiais aqui. São um cara da massa. E esse é livro, tá? Aqui ó. Verões Felizes. Do Zidru. Esse integral. Muito bonitos, né? Um dos meus quadrinhos favoritos. E aqui ó. Temos Crepax. Drácula Frankenstein. E outras histórias. A gente tava falando de... Vampiros aí. Ó. Exatamente. Esse daí vai ser uma oposição. Seu livro é em 8 ou 10 volumes. E é só material aqui do Crepax. E daço, né? Reposição aqui também de Dragão Negro. Do Chris Claremont, cara. Chris Claremont fazendo Dragão Libre. E Edson Victor. É. Lembrando que todos os lançamentos estão com 15% de desconto por um mês, né? Tanto no site quanto na loja. Então dá uma olhadinha aí. E todas as suas compras geram cashback. 15% também pra você usar futuras compras aí no site. E aí, ó. Reposição de Ruvano Lu. Spin-off de Dodgers. Agora bora pra... J.B.C. Reposição de A Terra da Areia. Que é a novel. E lançamento de Fullmetal Alchemist. Edição especial de aniversário de 20 anos. Muito bom, hein? Muito bom. E a gente tem algumas reposição de alguns volumes meio torto assim. Porque aí a gente olhou a nossa grade lá. Viu que tava faltando algumas coisas. E acabou pegando pra completar o nosso stock, tá? Um caso desse aqui. É um bônus. Tipo um bônus. Bônus 23, tá? Se você entrou outro dia lá no que não tinha. Antes do dia agora. É. E da mesma altura do... Silver Spoon lá e do Fullmetal. Tem aqui também a Herói Calenda de Ares, o número 18. Da mesma altura. Ayoashi. Um andar de futebol aí. Volume 7. E temos aqui do Jiu Jitsu. Diário dos Gatos. Um dos melhores trabalhos dele. Fácil. É. Você é melhor ou você é o mais mendigo. Com certeza no mundo, né? É o que dizem. Soul Eater Perfect Edition. Esse aqui é o volume 8 já. Ou ainda. E as reposições de Náutica, volume 2. 3. Ó, muito bem. Agora a gente vai falar de mangá. Bora falar de mites. Vai ter mais mangá aqui. Vamos intercalar. Vamos intercalar? Vamos intercalar. Porque a gente prende os dois públicos. Vamos lá. Quem quer ver só quadril e quem quer ver só mangá. Finalmente, Júlia 23. Como é bom, Júlia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui ó. Tex Bominibus. Esse daqui qual que é? É o volume 5. O que não tá pra cadastrar no sistema lá embaixo, né Rodrigo? Não. É culpa linda. Nunca é. Eu só etiqueto. Cadastro é de outro. Reposição de Dylan Dog Campyr. Melhor personagem da Bonélia. Da Bonélia, eu não sei. Mas o melhor da Mythos é Quem Parque. Esse daqui já é o volume 19. Eu achei que fosse demorar essa coleção, mas já é 2019. E a gente trouxe uma reposição aqui ó. Blue Note. Os Últimos Dias da Lei Seca. Esse quadrinho é sensacional porque ele conta duas histórias simultâneas. A do músico e a do boxeador. E tem uma hora na história de cada um que os dois se encontram. Um pela ótica do outro. É muito bom. É. Voltando pra mangácia. Agora vamos ao quadrinho pop. Que tem aqui ó. Que depois é. Lançamento do volume 3 de Mundo X. Aqui fecha em 5 volumes. Tem que ser né. Na Bileira. Volume 2. Mostra direito isso aí cara. Não tá saindo no vídeo. Qual a sua opinião sobre esse quadrinho de jogo? É. Deixa eu ficar quieto. Bora. Vamos lá. Aqui ó. Reserva. Essa aqui é a novel. É o volume... Qual que é? O 24. Tem aqui ó. GTA. Esse daqui é o volume 22. Uma Vive Mortal. Volume 10. Esse aqui é a Casa do Sol. Volume 4. E as Flores do Mal. Volume 7. Canção do Amanhecer. Volume 1. Lançamento. E temos aqui ó. O Assassin's Creed Dynasty. Este aqui é o volume 2. E tem aqui ó. Lebre o Coelho. Volume 1. E o volume 2. Larry o Coelho. Ambos dualetes de quadrinho nacional. Muito bom. Muito bom mesmo. Uma nota que eu não sabia. O único que deixou dos vilões é a morte. Volume 3. Exato. Aí trouxemos também um pouco de cada editor aqui pra também completar o catálogo. Aí tem aqui ó. Pirates daqui é o volume 4. É lançamento. Logo mais a gente vai trazer os outros aí. É porra. Eu adorava o desenho dos outros. Principalmente quando eles fazem aquela dancinha do cara. E temos aqui Jovem Sombra da Agaqueria. Exato. Da Geektopia a gente trouxe aqui ó. Outubro de 17. Da Geektopia. O que será que aconteceu aí? Outubro de 17. Fala aí pra mim. Da Geektopia também em 1984. Estava em pré-venda também. A captação do ponto do órgão. Tem aqui ó. A Genemezo Bom. Essa daqui é da editora Record. Record? Não. Da Melhoramentos. Que é do Ziraldo. Exato. E aqui ó. O Caçador de Pipas. Também estava em pré-venda. Agora está no nosso site. Você que assistiu o filme Pirô. Tá aí ó. Parece muito bom. Exato. Vamos falar agora de alguns mangazinhos aqui também. Exato. Toma. Fala desse aqui. Aí ó. Lançamento do boxe de Yota Koi. Completinho. Os anos e problemas, mas todos os brindes. O amor é difícil. Tá gostinho. Temos aqui ó. Turma da Mônica Jovem. Número 32. Chega aqui também. Mono Nogatari Volume 11. Pra Felicidade do Caio. Diário do Apotecário Volume 3. Um abraço aí pro nosso amigo Caio. E aqui ó. Mob Psycho. Esse daqui é a edição 2 em 1. É o primeiro volume que você quer fazer. São os oito mais volumes. É. A coleção é muito grande não. Tem aqui ó. Maggio Lumiere. A Companhia das Garotas Mágicas Volume 3. É bem divertido esse daqui. Ragnar Framson Volume 2. E o Canções da Noite Volume 12. E teve também a Nogatari. O Grinchou Potencei. Uma segunda chance. Infância de nenhum. Vamos falar agora disso aqui. Ato 5 da Conrad. Esse daqui é o quadrinho do André Diniz. José Aguiar. Tá? Daquele Conrad Apresenta. Daquês para Todos. Uma iniciativa muito interessante. Muito importante no cenário nacional aí. Cidadão de Comum. Sexto Poder do Pedro Ivo. Estava prevendo que tá aqui agora. Pedro Ivo que em breve a gente tá esperando ele aí pra fazer um evento bem legal aí. No Conrad. No Conrad. Aguarda. Até o final do mês vocês vão ver muita coisa boa aqui. O quadrinho francês. O céu para onde está. Também da Conrad. Esse é bom pra caralho. E temos a reposição de Peach Planet. Ou Planeta das Vanabundas. Exato. Das ways for good. Tem aqui o solitário no centro da terra. De quem? Zoile Thirdly Good. Story Good. Story Good. Story Good. Fala direito o nome da menina cara. Você vai precisar saber. Mas aí o quadrinho bom. E dela também tem. Ah sim. Aqui ó. A Cegueira Evidente de Billy Scott. Esse é sensacional. E a reposição. Lembrando que esse mês aqui a Conrad faz 30 anos ainda né. E tá falando uma promoção da Conrad. Exatamente. Todo o quadrinho da Conrad aqui na nossa loja tá com 30% Certas pré-vendas que chegaram agora dela tá com 25%. Então você consegue pegar aqui um preço melhor. Isso. E a gente não prejudica quem comprou elas na pré-venda tá. Se não não tem sentido ter pré-venda cara. E temos aqui ó. Rua dos Camarles do Felix Vega. O quadrinho sensacional e bem surrealista. Reposição. Arte. Chegou aqui ó. Cavaleiro dos Pesadelos. Quantos sombrios. Esse aqui é o volume 2 já. Avante Vingadores. Esse também é o volume 2. De 20 tá. Do... Quer dizer. De 20 a 20. De 20 a 20 né. Pra vocês entenderam. Tá aqui o Homem Aranha. Do Capitão América. Foda-se. O volume 9 de Batman. O Portão King né. O Skater fala isso dele. Tá os olhinhos lá na China. Aqui ó. Banner do Brian Azzarello e do Richard Corbin. Isso é muito foda. O pessoal estreia um pouquinho em arte. Mas a arte de Richard Corbin funciona muito pro Hulk. Funciona. Porque é bizarro. Exato. Tem aqui também. Finalmente a coleção encerrando né. Pelo menos em teoria. X-Men Definitiva. Voluminosa Saga da Linhada. Pra quem não sabe. Quando termina essa aqui. Automaticamente inicia a saga. Então eu não sei se eles vão republicar tudo que saiu na saga. Agora em definitiva. Eu duvido muito né. Eu duvido muito também. Queria desperdício. É melhor reemprimir os volumes aqui da. É. Tanto da saga quanto desse aqui. Pessoal. Pra gente voltar a colecionar numa. É muito bom. É muito bom. Vejando os super heróis. Antes das trevas. História da pré-crise. Exatamente. E a gente não falou. Mas nós também somos. Apoiadores do. Ministério dos quadrinhos. Ministério dos quadrinhos. Páginas amarelas. Exatamente. E em ambos os canais. Você encontra um cupom especial. Pra usar no nosso site. Tá bom. Apoie os caras aí também. Que são muito bons. É isso aí. Vamos falar do que o povo gosta. Dia das mães. Vamos fazer o que eles mais caras. Vamos ter uma promoção especial. Pro site e pra loja. Certo. É. A partir de hoje. Tá rolando lá. Um lance muito bacana. Lá no nosso. No nosso site. Qualquer compra que você fizer. Vai ter um cashback dobrado. Até o domingo. Tá. Até domingo. 11h59 da noite. Então você. Que fizer qualquer compra pelo site. Vai ter um. Cupom de cashback aí. De volta de 30% do valor da sua compra. Poder usar. Que significa isso. Semana que vem. Vai ter bastante coisa. Que vai chegar aqui. Muita coisa. Então aproveita. Porque quanto mais você comprar. Mais você vai poder usar. Certo. Ele não vai comprar com outros cupons. Porque se não. Aí também já é covardia né. Se não meu filho. Traz esse CNPJ. Tudo isso que você cuida. Beleza. Então. Tem isso daí. E também na loja. A gente vai fazer 20% em tudo aqui. Tá. Nesse final de semana. Então. É. Chega tudo isso aqui. Você vai arregaçar. E como dizem todos os produtos da prova aí. Com 30%. Você até não estava entregando. Tá tudo isso. É isso aí. Como é que faz para comprar tudo isso aí. Cara. Acesse o nosso site. Comikidu1.com.br. Esse é o Comikishope. É um clique de você. Ou vem aqui na loja que a gente fica no endereço. Voa pelo Lisboa. 366. É isso aí. É isso aí. Pertinho do Shopping Silvio. Perto da Praça. Certo. Exatamente. É isso. Ah. Lembrando. Não sei se a gente tinha falado. Tá na loja anterior. Mas agora todo sábado. A gente está abrindo às 10 da manhã. E fechando às 6 da noite. Você tem duas horas a mais aí no sábado para comprar. Sexta é tarde, cara. Para de falar coisas assim. Não passa. É isso aí. Vem para cá. Uh. Valeu. Oi. Te amo.